O ministro Alexandre Moraes mandou prender duas pessoas que estavam ameaçando a própria família do ministro. Se você quer saber o que eu penso realmente disso em uma linha, a minha resposta seria a seguinte. Eu acho que o ministro Alexandre Moraes precisa estudar processo penal, ou então todos nós precisamos fazer um curso de atualização de processo penal para a gente entender que lei é essa que o ministro Alexandre Moraes está seguindo. Essa decisão do ministro Alexandre Moraes tem ilegalidades em série e eu vou listar aqui cinco delas e no final eu vou dizer para vocês o que deveria realmente acontecer se a nossa Constituição fosse levada a sério no Brasil. Vamos lá. Em primeiro lugar, primeira ilegalidade, Moraes mandou prender dois homens que seriam irmãos, sendo um deles fuzileiro naval da Marinha. Segundo a Constituição de 88, se ela valer ainda, se é que valer, se não estiver valendo aqui a Constituição Alexandrina, a Constituição Suprema, uma Constituição que a gente desconhece, mas se estiver valendo a Constituição de 1988, fuzileiro naval não tem foro privilegiado, não tem foro por prerrogativa de função no Supremo. Nenhum dos dois presos tem foro privilegiado. Sendo assim, qual é a competência do Supremo para processar e julgar esse caso? Nenhuma. Nenhuma. Nada. Zero. Dois. Segunda ilegalidade. Em segundo lugar, não existe foro privilegiado da vítima. O fato de os crimes terem sido cometidos contra ministros do Supremo, contra seres supremos ou contra os seus familiares, é absolutamente irrelevante. irrelevante. Isso não atrai a competência do Supremo. A competência é, evidentemente, da Justiça Federal da primeira instância. Por que da primeira instância? Porque não tem ninguém com foro privilegiado. Por que federal e não estadual? Porque, em tese, os crimes foram cometidos em razão da função do ministro, de modo que eles afetam bens e interesses jurídicos da União. Então, Justiça Federal da primeira instância, um juiz técnico e concursado. Terceira ilegalidade. Impedimento. Em terceiro lugar, Moraes jamais poderia ser relator ou juiz desse caso, porque ele tem interesse direto no seu resultado, que é a condenação e punição das pessoas que ameaçaram seus familiares. Isso aqui já era óbvio desde o começo, mas o ministro simplesmente ignorou essa regra e decidiu mesmo assim, se declarando impedido apenas depois das prisões e apenas para os crimes de ameaça, mantendo a sua própria competência e relatoria em relação ao crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o que é uma total aberração jurídica. não existe impedimento circunstancial, nem existe isso de escolher o momento do impedimento, ah, vou me declarar impedido depois, não existe isso. Apenas a partir de agora sou impedido? Não, o impedimento impacta todo o caso, desde o começo, porque ele já existia, reconhecendo aí ou acarretando a inexistência para o direito dos atos praticados. É pior do que nulidade, a prisão decratada por juiz que se declarou impedido jamais poderia ser mantida. Quarta ilegalidade é o tal do desmembramento aí da investigação. Em quarto lugar, não há vários fatos diferentes nesse caso. Não existem fatos diferentes que alguns vão ficar com o ministro Alexandre Moraes e outros com outros juízes. Não existe isso. Não existe nem um fato relacionado às ameaças e outro fato relacionado a uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não. Os fatos criminosos aí são os mesmos, são únicos. São as ameaças ao ministro e à sua família. O que se discute aí, sim, é qual o enquadramento jurídico desses fatos. Não existem vários fatos. Existem diferentes regras que incidem sobre os mesmos fatos. Alunos do primeiro ano da faculdade, segundo ano, já estão aprendendo isso. A gente fala sobre conflito aparente de normas, que são justamente como que você resolve a situação quando várias regras jurídicas incidem no mesmo caso, nos mesmos fatos. Como você decidir qual é a regra que vai reger esse caso? É a regra da ameaça ou é a regra da abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Mas, mais uma vez, os fatos são os mesmos, os únicos. Se houver crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o que na minha visão não existe, como eu já vou dizer, então esse crime, se ele existir, ele absorve o crime de ameaça, justamente porque o crime de abolição violenta é praticado mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, no tipo penal, na descrição do crime, que está lá no Código Penal, a descrição do crime de Estado de abuso ou de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, lá na descrição desse crime, no Código Penal, está prevista a violência ou grave ameaça, de modo que os dois crimes não vão poder ser imputados ao mesmo tempo aos investigados. E se existisse a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ele absorveria o crime de ameaça, que é justamente um crime contra o ministro, contra os seus familiares. Então, o ministro estaria impedido de qualquer forma, inclusive para atuar numa investigação ou processo sobre esse outro crime. Em quinto lugar, não cabe prisão. Pessoas não se confundem com as instituições. Ameaças ao ministro não são ameaças ao Estado Democrático. Ameaças a um ministro não são ameaças ao Brasil. Não há indicativos de que esse crime de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito esteja configurado, e sim o crime de ameaça. E, em relação a esse crime, não cabe prisão preventiva. Em conclusão, a decisão do ministro Alexandre Moraes, por ter sido dada por um juiz impedido, sequer existe no mundo jurídico. Ou seja, ela é pior do que nula, ela é inexistente. Se o STF estivesse seguindo a rigor a Constituição, Moraes sequer poderia ter decidido esse caso, não só por ele estar impedido, mas também porque o Supremo não tem competência, já que os investigados não foram privilegiados. Tudo isso que eu estou falando não é uma matéria de interpretação. Não é algo discutível, sobre o qual caibam discussões, diferentes visões. Tudo que eu estou falando, tudo que a gente está falando aqui é absolutamente elementar. A regra é clara, é sólida, é indiscutível. E ela está sendo violada. E não está sendo violada por descuido do ministro. Ele está rasgando a regra, está se lixando para a regra, está dizendo que ela não importa. Dane-se o Congresso, dane-se a Constituição, dane-se a lei, dane-se a imparcialidade, porque ele é a lei. Os Supremos são a Constituição. E como é assim, eu vou dizer claramente também qual é a solução para essa prisão que foi decretada, inclusive mantida pelo ministro impedido. A solução constitucional para isso existe. E eu vou dizer para vocês qual é. Ela está lá no artigo 39 da Lei 1079 de 1950, a Lei do Impeachment. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Item 2. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito. E ele é pior do que suspeito. É impedido, é mais do que suspeito. É super suspeito. O sistema brasileiro não prevê a figura do ministro ditador. Enquanto não for criada a figura do ministro ditador, a solução para Alexandre Moraes é o impeachment. A continuão. A continuão. A continuão. Obrigado.